Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, quero te mostrar essa mansão diferenciada aqui no condomínio Velas da Marina, vem comigo, vamos lá, que eu vou te mostrar esse belo imóvel que entrou à venda, uma casa lindíssima, totalmente mobiliada, decorada, olha só, aqui é a primeira sala de estar dela, aqui embaixo, gente, são cinco ambientes, linda, 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 linda casa, olha só, primeiro ambiente, olha o tamanho da área social dessa casa, gente, aqui então, a primeira sala de estar, aqui é a nossa segunda sala de estar com TV, olha só que show, vou fazer um panorâmico para vocês terem uma ideia, olha só, ali a gente tem uma cozinha com espaço gourmet, ali nós temos a nossa sala de jantar, um jardim de inverno integrado em toda casa aqui, gente, essa casa é lindíssima, maravilhosa e ela tem um rooftop, ela tem uma área de lazer lá em cima, que você vai se surpreender, fica comigo, que eu quero te mostrar, aqui então, a nossa sala de jantar, a nossa cozinha integrada aqui com a sala de estar e jantar, casa lindíssima, gente, olha só que top, aqui nós temos um granito escovado, olha só que show, como fica aqui, aqui o nosso fogão com top, nosso forno, nosso micro, já vem com exaustor aqui também, aqui toda a parte da bancada da cozinha, olha só que show, aqui meus queridos, olha só essa churrasqueira e olha esse revestimento, olha que interessante isso aqui, olha, parece um plástico, alguma coisa assim, legal, 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 baita churrasqueira, aqui a nossa área de serviço, equipada, pronta, né, aqui já vem com os junker, a casa tem gás central, água quente, aqui um banheirinho de serviço, olha só, essa casa é diferenciada porque a suíte master, ela é terra, gente, terra, ela é no primeiro pavimento e eu quero te mostrar ela, mas antes, deixa eu só fazer uma panorâmica aqui, dessa bela área de convivência aqui embaixo, dá uma olhada, show, né, gente, olha só, vem comigo, aqui é o lavabo, essa casa foi trabalhada com muitos detalhes da cor preta, né, esse é o granito, é o nero marquina, revestimento preto de pedra portuguesa atrás, aqui então, entrando na primeira suíte terra, dá uma olhada, essa aqui é a primeira suíte terra, ela vem com piso iluminado, piso clique, né, já vem com televisão, as aberturas são todas automatizadas, tá, gente, com um botãozinho do lado ali que abre, né, aqui é o banheiro, que sou eu, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha só, aqui então, é o banheiro dessa primeira suíte, show, né, gente? Olha só, eu quero te mostrar agora a suíte master, que é aqui embaixo, e isso é um ponto diferencial desse imóvel, tá? Olha só o tamanho desse quarto, olha só que show, uma cama, uma cabeceira de cama ali atrás, e atrás da cabeceira vários, vamos botar assim, armários, como se fosse guarda-roupa, sapateira, eu vou te mostrar, olha só o detalhe aqui, hein, do pé direito dessa casa é bem alto, gente, dá uma olhada, ali, já vem com split, televisão, né, o quarto tá prontinho, a casa toda tá prontinha, é só você vir e desfrutar desse belo imóvel, e lá atrás, gente, tudo aquilo ali, tudo espelho, tudo guarda-roupa, olha o tamanho, gigante, né? Ali, então, é a parte da banheira, do lavabo, e a parte também, né, dos chuveiros, eu quero te mostrar mais devagar aqui essa parte, olha só então, o armário que eu te falei aqui, ó, olha só que show, tudo isso aqui dá pra você, dá pra você guardar, sapato, vamos botar uma sapateira, né, guardar algumas coisas, e guarda-roupa, meu querido, minha querida, aqui não falta, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco portas de guarda-roupa espelhada, tá bom assim? Cinco portas de guarda-roupa espelhada, aqui, a gente tem, olha só, um espaço muito bom, muito bem aproveitado, show, né? Desculpa por falar muitas vezes a palavra show, muitas vezes a palavra né, o pessoal tá reclamando, né? Mas, é o meu sotaque, não tem como fazer, é a minha marca, olha só, aqui então, o lustre, bem bacana também, eu falei, a casa já vem com split em todos os dormitórios, e eu quero te mostrar aqui a parte agora, do banheiro dessa casa, que é aqui do lado do quarto, aqui temos uma bela banheira, olha só, lá temos uma cuba, né, e um vaso, e um chuveiro, aqui a mesma coisa, um chuveiro, uma cuba, e um vaso, masculino e feminino, os dois lados, num ambiente só, linda demais essa casa aqui gente, linda demais, agora eu quero te mostrar, pra mim, a melhor parte da casa, é a parte de lazer, vamos subir lá comigo? Vamos lá então, vamos lá conhecer, desculpe, os vídeos ficam meio longos, mas, é melhor longo que você tem noção de todos os detalhes da casa, né? Posso ir falando devagarinho, a escada é toda revestida de quartzo branco, chegamos aqui, na melhor parte da casa, olha só, espaço gourmet com churrasqueira, forno, fogão cooktop, televisão, mesa de jantar, tudo isso gente, tudo isso aqui que você está vendo, integrada, com a nossa piscina, no segundo andar, dá uma olhada nisso aqui, olha que diferente, é muito top, ou não é? Bacana, né? Tem outras palavras pra dizer, lindo, bacana, top, top, diferenciado, bonito, qualquer uma dessas palavras, define o que é essa casa, gente, aqui uma mesa de jantar, uma vina de noite aqui, muitas luzes que tem aqui, linda demais essa casa, gente, muito linda, olha só, essa piscina aqui, no segundo andar, nesse terraço, todo aberto aqui, lá na frente um vidro, lá na frente um vidro, que tem visibilidade pra rua, como você viu na fachada da casa, no início do vídeo, e agora eu quero te mostrar as outras duas suítes aqui de cima, esse então aqui é o nosso salão de festa, como você viu aí, ali é espelho, parece que o ambiente é bem grande, mas é tudo espelhado, e aqui eu quero te mostrar as outras duas suítes, a primeira é essa daqui, tamanho muito bom, bela suíte, e eu quero te mostrar agora, o banheiro dessa terceira suíte, uma olhada aí, gente, a casa tá à venda, eu vou deixar embaixo aqui, tá, os detalhes, metragem, valor, condições de pagamento, né, tudo certinho, agora entrando aqui, na última suíte, na quarta suíte, grande também, acabei de entrar, e aqui nós temos o banheiro dela, uma olhada aí, e aqui meus queridos, o dormitório, uma cama de casal, linda, guarda-roupa gigantesco também, olha só o tamanho, vou fazer um, panorâmico aqui, pra vocês terem uma ideia, as aberturas são todas automatizadas, aqui tá o botão dela, pra baixar, e, olha só o tamanho desse quarto, gente, ele guarda-roupa gigante, como eu te falei, aqui é só colocar a televisão, esse dormitório não tem televisão, e meus queridos, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações, espero você até o próximo vídeo, Deus abençoe a sua semana, seu dia, e, tchau, até mais! Tchau,